Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências e nesse vídeo vamos falar um pouco aqui sobre os mistérios da antiguidade, a arqueologia proibida. Então, levantar alguns questionamentos aí para o pessoal que acredita que a Terra é uma bola e que tudo já foi explicado, mas a ciência ainda não explica tudo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, essa imagem aqui, como que essas rochas foram cortadas? Olha o tamanho, tem uma pessoa ali. Eu nunca vi uma serra-copo desse tamanho. Tu acha que isso aí foi cortado com uma marretinha e um cinzel? Obviamente que não. Olha o tamanho da pedra que eles tiraram daquele local ali. Olha aí. E tem mais questionamentos aqui. Está aí mais uma parte. Em escala menor também. Olha ali o tamanho. Olha, em escala menor. Isso aqui com certeza são marcas de alguma ferramenta moderna. O problema é que esses cortes e esses lugares são muito antigos. Olha isso. Isso é claramente um equipamento muito moderno. Muito moderno. Olha aí. São sítios arqueológicos da antiguidade. Isso aqui é granito. Eu acho que na escala mossa, em escala de dureza, só perde para o diamante. Como que cortavam? Como que cortavam isso? Veja isso aqui, meu amigo. Isso aqui não foi feito com uma marretinha e uma talhadeira ou um cinzel. E aí, um vídeo nas proximidades das pirâmides de Gisele. Não tem como cortar uma rocha desse jeito aí. Com um rompedor hidráulico. Não tem como. Isso aí é um equipamento que a ciência esconde de nós, hein? Olha esses cortes da rocha aí. Meu amigo, você acha que isso aí foi feito com ferramentas rudimentares? Está muito enganado. Olha a precisão disso. Isso aí é granito, meu amigo. Granito. Por exemplo, esse corte aqui, tem o milímetro da ponta de uma agulha. É incrível isso. E para erguer esses blocos aí? Olha o tamanho desses blocos. Hoje em dia, não se tem equipamento que consiga erguer. Não existe trator, guindaste, que consiga erguer essa tonelagem de peso aí. Não consegue. Olha o tamanho desse bloco. Isso aí pesa mais de 100 toneladas. O peso de 100 carros populares juntos. Não se tem trator que consiga erguer sozinho isso aí. Então, a gente tem muitos questionamentos, né? Como que eles faziam isso? Como que eles erguiam? Como que eles carregavam isso? Responde aí. Vocês não sabem tudo? Eu quero as respostas. Responde aí. Vocês têm resposta para tudo, não é verdade? Vocês já não falaram que a Terra é uma bola? Então, responde aí para mim. O melhor exemplo disso é as pirâmides do Egito. Ninguém consegue descobrir como elas foram construídas. Com toda a tecnologia que temos hoje, ninguém consegue descobrir. Por que será, né? Porque esses cientistas negam a Bíblia. Ali a Bíblia fala da existência dos gigantes, dos neflins, dos anjos caídos, que possivelmente passavam tecnologia, sabedoria para esses povos antigos em troca de sacrifícios. Ou você acha, por exemplo, esse par de meias aí, data de 400 anos antes de Cristo, foi descoberto no Egito. Agora eu te pergunto, você já viu um ser humano com o pé feio desse jeito aí? Obviamente que não, né? O cara que calçava isso aí, com certeza não era ser humano. Então, nós temos que fazer as nossas próprias pesquisas, porque se esperar informação dessa pseudociência aí dos dias de hoje, a gente vai envelhecer sem saber de nada, galera. Então, aguardo aqui respostas do pessoal aí, que adora a bola giratória imaginária, né? Eles não são os caras, sabe ter resposta para tudo, não é verdade? Então, aguardo aí, explica aí para mim. Pode usar o meu vídeo aqui para fazer um react. Como que eles cortavam, carregavam essas rochas? Como que eles faziam isso, antigamente? Fica a pergunta aí, né? Vocês não têm resposta para tudo, então? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado aí. Repassem esse vídeo aí, porque é muito legal. E mais informações sobre os lugares, né? Certinho desses monumentos arqueológicos aí, está lá na minha página no Facebook, que se chama Arqueologia Proibida. Vou deixar para vocês aí o link na descrição. Muitos mistérios por lá também. Certo, galera? Então, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto